Olá amigos, eu sou o Esso Mori e esse é o canal do Clarinete e hoje eu vim trazer o review de um instrumento muito legal que tem tido uma excelente aceitação e é um instrumento de muito alto nível, que é o Clarinete M9 de 18 chaves da Moresc. Uma coisa que eu já posso falar de antemão para você é que o Clarinete M9 de 18 chaves é um instrumento que tem um som muito concentrado. Se você está buscando um som escuro, um som que tem, além disso, muita projeção, você está com o instrumento certo. Esse Clarinete é construído de um jeito que faz com que ele tenha um pouco mais de madeira na sua construção, além dos barriletes e da campana também serem completamente de madeira, os anéis são de madeira, então você vai ter aí um instrumento que vai vibrar de uma forma mais uniforme, é isso mesmo, e você vai ter um instrumento que realmente vai atender as suas necessidades, principalmente se você for músico de erudito, músico de orquestra, que quer um som mais concentrado, um som mais focado mais escuro, então você vai ter isso nesse Clarinete aqui. O design desse instrumento é maravilhoso, esse instrumento é muito bonito, ele é muito bem construído, ele tem 18 chaves de chaves prateadas, é um instrumento que ele tem um cuidado na construção dele, as sapatilhas são sapatilhas sintéticas, um instrumento que ele já vem muito bem reguladinho, um instrumento que tem aí realmente um, tem tido uma boa aceitação dos clientistas brasileiros, todos que compram e ainda não recebi nenhuma reclamação, o pessoal geralmente tem feedbacks muito bons desse instrumento. também ele tem uma afinação muito estável, um instrumento que é muito estável em relação à afinação, você vai poder ter ali uma segurança de tocar com um instrumento que não vai te deixar na mão na hora da afinação. Gente, além de tudo isso, esse Clarinete ainda vem com a garantia do canal do Clarinete, obviamente, e eles todos, todos os instrumentos que eu trago pelo canal passam por mim, primeiro, eu faço uma revisão detalhada do instrumento, faço ajustes se forem necessários e você vai receber um instrumento perfeito tocando, só para você pegar e tocar. E por que isso é importante? Porque você vai ter a certeza de que você vai receber um instrumento perfeito, um instrumento funcionando e, caso você precise, você também poderá acionar a nossa garantia de 90 dias. Eu esqueci de dizer que esse instrumento é construído em grenadila, tá? Então, ele, por ter 18 chaves, tem mais madeira na sua constituição, ele é um instrumento um pouquinho mais pesado. Mas, caso você tenha problemas com o peso do instrumento e tudo mais, a dedeira dele, ela, além de ser regulável, né, para você colocar o dedo na altura que você achar mais confortável, ele tem aqui uma entrada para que você possa usar a correia, tá? Então, caso você goste de dividir o peso aí com o seu pescoço, através da correia, você poderá usar nesse instrumento que ele já tem aqui, já de série, esse dispositivo onde você pode encaixar a correia. Voltando a falar da afinação, ele vem com dois baileetes, tá? Aqui, dois baileetes para estar com tamanhos corações diferentes e que você poderá ter uma grande variedade de afinações para você utilizar onde quer que você toque. Se na orquestra, aí na igreja, na congregação que chama Brasil, por exemplo, que usa-se um tipo de som mais sacro, uma coisa bem escura, bem redondinho, uma coisa que é bem própria para a música sacra, né? Então, você vai poder ter essa variedade aí de afinações e ter também o timbre característico desse instrumento. E agora, sem mais relongas, eu vou tocar um pouquinho para vocês sentirem um pouco, ouvirem um pouco o som desse instrumento. E aí Amém. 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 Então é isso pessoal, esse instrumento é realmente um instrumento muito legal e se você se interessou, se você gostou do que você ouviu, entre em contato, tem aqui abaixo o link diretamente para a loja do canal se você quiser adquirir esse instrumento diretamente com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.